Ah, matou sem motivo, porra. Perder tudo ainda mais vai tomar no custo. A mina matou, a mina matou nós sem motivo aqui. Calma aí, oficial. Ô, mano, porra. Isso aí, cara. Tá maluco. Ah, a mina, a mina, me mataram lá sem motivo, caralho. Lá na praça, a mina lá de amarelo, tá ligado? A mina lá de rosa. Ah, Randal. Guarda as coisas lá no canal do Flash lá. Cadê? Deixa eu ver se eu tô com alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Vê se você tem caminhão. Vê se você tem caminhão. Tô com três PT, tem dois PT. Ela te saqueou? Não, saqueou não, saqueou não. Vai lá, Flash. Vê se... Vê se você tem caminhão aí. Ele não tem, cara. Tem mais mochila? Tem mais mochila? Porque tem um moleque que tá com dois PT, mano.